Olá! Hoje, a partir de toda segunda-feira, eu vou dar dicas para vocês de filmes, séries, documentários, livros, que são bem legais para a criançada se inteirar da ciência. Hoje eu vou dar duas dicas de séries que estão na Netflix. Uma é um desenho para todas as idades e outra é um programa bem legal, só que para maiores de 14 anos. Quer saber? Então, vamos lá! Bom, a primeira dica que eu vou dar é um desenho muito legal para todas as idades, chamado O Ônibus Mágico decola novamente. Para quem é mais antiguinho, vai lembrar de um desenho chamado O Ônibus Mágico, onde uma professora com superpoderes conseguia viajar com a garotada através desse ônibus, por galáxias, conseguia levar para dentro do corpo humano e investigar doenças, por exemplo. Bom, tudo isso continua nessa nova versão produzida pela Netflix. Mas agora, quem é essa professora com poderes mágicos? É a irmã da professora original, é a Mrs. Fiona Frizzle. Ela leva todo mundo na aula de ciências para investigar em loco tudo o que ela quer ensinar para eles. A gente já tem disponível duas temporadas e cada episódio é uma parte da ciência diferente. Então você consegue ali ter boas aulas de física, química, astronomia, biologia, geologia, todas as áreas que a ciência contempla, você vai encontrar nos episódios do ônibus mágico decola novamente. O legal desse desenho é que ele obedece os passos da metodologia científica. Você vai com as crianças a um local de observação, a um levantamento de hipóteses, a testes, a confirmações das suas teorias ou reputações. E aí começa tudo de novo. Os episódios são muito empolgantes e dá para aprender tudo o que você imagina sobre as suas dúvidas de ciências. O ônibus mágico decola novamente. Procura lá na Netflix. Professor, use esse desenho para ilustrar suas aulas. É fantástico. Outro programa muito legal que você vai encontrar na Netflix é Bill Nye Saves the World. Para quem não conhece, Bill Nye é um dos maiores divulgadores científicos do nosso tempo. Ele é diretor da Planetary Society e trabalha junto com os maiores astrofísicos que a gente conhece no momento. Ele tem um programa muito interessante e até um pouco polêmico. Mas se não fosse polêmico, não seria Bill Nye. Ele tem episódios muito interessantes, como por exemplo, o episódio onde ele fala se aquilo é ciência ou pseudociência. Como identificar quando aquilo tem bases científicas ou quando apenas é crendice, passada de geração para geração. Outra coisa muito legal, ele fala muito sobre preservação do meio ambiente, falando sobre os efeitos da mudança climática. Também fala sobre a polêmica do movimento antivacina. Ele mostra com todos os dados científicos por que é tão importante termos uma população totalmente vacinada. E pelo programa ser indicado para maiores de 14 anos, a gente já pode imaginar que tem alguns outros temas que merecem um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, fala sobre drogas e fala sobre sexualidade. Mas sempre de uma forma extremamente científica, baseado em dados, sempre discutindo como a sociedade deve interagir com essas questões. Essa série está disponível em três temporadas, com episódios curtos, de 30 minutos. São episódios bem dinâmicos. Você tem experiências, você tem uma mesa redonda onde especialistas debatem de forma bem rápida alguns temas para que você possa pesquisar depois. E também tem especialistas que fazem reportagens buscando informações na sociedade. Acredito que se você se interessa por alguns temas polêmicos da ciência, você vai se interessar por esse programa. Bill Nye Saves the World na Netflix. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas de programas científicos que você pode maratonar no seu final de semana. E se você tiver alguma dica ou dúvida se aquele documentário ou aquele filme tem bases científicas mesmo? Escreve para a gente nos comentários. Eu vou analisar todos os títulos com muito carinho e vou fazer programas especiais sobre eles. Toda segunda-feira aqui no canal Estimulando Universos. Então não se esqueça, se inscrevam, ativem as notificações para receber avisos dos nossos próximos vídeos. E quarta-feira tem um novo vídeo de experiências para você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho